Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 7. Primeiro localize este texto no Antigo Testamento. Ali no livro do profeta Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Achou? Muito bem, fique com o dedo marcando este local do livro. Agora, lá no Novo Testamento, já localize também Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e o verso 18. Compreendeu? Quero que no Antigo Testamento você encontre, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 7. E quero que você deixe marcado lá o capítulo 15 do segundo livro de Samuel. E abra também no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Você vai agora trabalhar estes dois textos, estes dois locais, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. E nós vamos ver primeiro ali, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 7, escrito o seguinte. E aconteceu, pois, ao cabo de quarenta anos, que Absalão disse ao rei, Deixa-me ir pagar em Hebron o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo, Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Amém, igreja? Entre a primeira leitura e a segunda leitura, entre o segundo livro de Crônicas, capítulo 15, e Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Há uma distância de mil anos. Quando você fez assim, com a mão, e virou a página, indo para o Novo Testamento, você viajou mil anos para frente. Paulo fez um voto igual ao de Absalão. E Absalão fez o voto conforme nós lemos ali. Então, o que você está vendo logo de cara? O que você está vendo logo de cara? Que o voto existia na igreja primitiva, e o apóstolo Paulo, que era cristão, cristão como nós, servo do Deus Altíssimo, fazia voto. Amém? E ali está dizendo que ele rapou a cabeça por causa de um voto que ele havia feito na Síria. Então, existia voto na igreja primitiva, voto no Novo Testamento, nós vamos ver isso um pouco mais profundamente daqui a pouco. E vamos ver a diferença entre o voto de Absalão e o voto de Paulo. Porque os dois fizeram o mesmo voto. Absalão, aquele voto que ele fez, também é para rapar a cabeça. E o voto de Paulo, ele já rapou a cabeça. Nós vamos ver a diferença entre estes dois votos, que na verdade é o mesmo voto, apesar de ter mil anos de distância, é o voto de Nazireu. Você vai aprender o que é o voto de Nazireu. E você vai ver qual a diferença entre o voto de Absalão e o voto de Paulo, apesar de ambos terem feito o mesmo voto de Nazireu. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos, e faça todo o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Eu não acho que essa é a melhor. Melhorou um pouquinho. Mas eu acho que dá para ficar melhor ainda. Eu acho que Deus merece a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. A melhor que você pode dar. Deus só aceita o melhor. Então aplaude mais ainda e diga glória a Deus. Quando você glorifica, suas palmas melhoram. Então que tal você começar a dar glória, 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 abrir a sua boca e dizer glória, glória, glória e aplaudir mesmo. Não tenha vergonha não de quem está ao teu lado. Não se importe com quem está ao teu lado. Se importe em quem está na tua frente. Naquele que é grande e poderoso. É para ele que você está aplaudindo. É a ele que você está glorificando. Então solta a tua voz. E com toda a força da tua alma, do teu coração, aplaude, aplaude, aplaude. Salmo 47, verso 1 diz. Aplaudi a Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Então aplaude e canta. Aplaude e glorifica. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja. Recebe, meu Deus, o aplauso do teu povo. E enquanto este louvor sobe, faz descer a tua virtude e o teu poder neste lugar. E fala cada vida aqui nesta igreja. Fala com quem vai ouvir pelo rádio. E que a tua palavra vá. E produz o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você se exauriu nesta hora de bater palmas e glorificar? Pastor, me exauri. Aplaudi tanto que estressei. Aplaudi tanto que me faltou forças. Glorifiquei tanto que me faltou o fôlego. Aconteceu isso. Então amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, muito bem, você adorou a Deus. Mas eu sei que Ele merece mais uma salva de palmas igual a essa. Isso, vamos nos exaurir na presença de Deus. Vamos ficar sem forças diante de Deus para que o poder de Deus opere. Vamos ficar sem fôlego diante de Deus para que seja o sopro do Espírito Santo que mova o nosso pulmão agora. Oh glória. Amém, Senhor. Poder sentar, igreja. Fala a verdade, é bom demais estar aqui, é ou não é? Puxa, como é bom. Você nem imagina, você que está chegando hoje na fase de vida, você vai experimentar tantas delícias neste lugar, que você vai lamentar por não ter vindo aqui antes. E uma das delícias que nós vamos experimentar agora é a palavra de Deus. A própria palavra no livro de Jó diz assim, o ouvido prova as palavras, como o paladar prova o alimento. Você vai provar a palavra de Deus agora. Amém? Muito bem, antes de eu falar para você sobre o voto de Absalão e o voto de Paulo, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, antes de eu falar sobre este voto idêntico que eles fizeram, mas que no seu cumprimento era diferente, nós vamos, antes disso, explicar esta questão do voto, o que significava fazer um voto. Uma pessoa, quando fazia um voto a Deus, ela se obrigava a fazer alguma coisa. Sempre que ela proferia um voto, não era para outro homem, era para o próprio Deus. Então, vamos rapidamente fazer um estudo sobre voto, para que você possa alicerçar a tua fé na palavra de Deus. Números, livro de Números, capítulo 30, versículo 2. Nós vamos ver que o voto era uma coisa feita ao Senhor, onde a pessoa se obrigava a fazer alguma coisa. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que seu da sua boca fará. Então, quando uma pessoa fazia um voto ao Senhor, ele ligava a sua alma naquela obrigação. Então, a pessoa, a partir daquele momento que votava, estava obrigada com Deus a fazer alguma coisa e não podia violar a sua palavra. Por que a pessoa não pode violar a palavra? Porque se você não tiver uma palavra firme, se você não cumprir o que você fala, a tua palavra nunca terá firmeza. Se você já combinou uma coisa com alguém e disse para a pessoa, você me promete que faz isso, e a pessoa disse, prometo. Aí você acaba descobrindo que a pessoa não fez o que você combinou com ela, você não confia mais na palavra daquela pessoa. É verdade ou não é? Porque você vai ver que ela fala e não cumpre. Deus, só é Deus porque Ele fala e cumpre. Deus não apenas fala e cumpre, como Ele vela pela sua palavra para cumprir. E Deus quer que nós, que fomos criados a sua imagem e semelhança, sejamos como Ele. Quando falarmos alguma coisa, temos que sustentar. Por essa razão também Jesus disse, a vossa palavra será sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Está certo? Muito bem. A palavra não podia ser violada, porque prometeu para Deus. E Deus aí está ensinando um princípio, que a autoridade e a promessa é exercida através da palavra. Tanto de Deus para nós, como de Deus para toda a terra, para toda a humanidade, como também no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com a humanidade. Então, muito bem, se obrigou a fazer uma coisa, o voto era isso, uma obrigação que ligava a alma e tinha que cumprir. A pessoa, às vezes, fazia um voto não para se obrigar a fazer algo, mas para não fazer alguma coisa. Vamos ver isso. Também no livro de Números, capítulo 6, do versículo em diante, a pessoa podia fazer um voto para deixar de fazer alguma coisa. O voto, então, vai ao extremo. Eu vou fazer o primeiro voto, ou eu vou fazer um voto para obrigar a minha alma a fazer alguma coisa. Bom, mas eu também posso fazer um voto para deixar de fazer alguma coisa. E aqui em Números, capítulo 6, verso 1, diz assim, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, Atenção, porque este é o voto que Absalão fez e o voto que Paulo fez. Atenção para o voto de Nazireu. O voto de Nazireu era um voto para deixar de fazer alguma coisa. Então, quando um homem ou mulher, a mulher também podia fazer esse voto, o voto de Nazireu. Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, Quer dizer, era um voto de santidade. Eu vou me separar para Deus. Eu vou deixar de fazer coisas para agradar a Deus. Versículo 3 De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Quer dizer, está deixando de beber, está deixando de fazer uma coisa para se santificar. Versículo 4 Todos os dias do seu Nazireu não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu Nazireu, sobre a sua cabeça, não passará na valha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Quando a pessoa fazia um voto de Nazireu, além dela deixar de comer, de beber certas bebidas, bebidas fortes principalmente, era um voto de santificação, a pessoa também por um determinado período de dias não cortaria mais o cabelo. O mínimo que a pessoa podia prometer que não iria mais cortar o cabelo seria 30 dias. Às vezes a pessoa falava, eu não vou cortar o cabelo mais durante este ano inteiro. Ela estabelecia o período que não cortava mais o cabelo. Homem e mulher não cortavam mais o cabelo. E às vezes a pessoa era Nazireu de ventre. Quem foi Nazireu de ventre? Sansão. Sansão não podia cortar o cabelo. A força de Sansão estava naquele voto que a mãe dele fez. Ele era Nazireu desde o ventre. Isto é, separado para Deus, santo para Deus desde o ventre da mãe. Qual um outro que também não podia passar a navalha na cabeça porque era Nazireu desde o ventre da mãe? Samuel. Quando ela pediu ao Senhor, ela fez o voto. Não passar a navalha na sua cabeça. Então, este é o voto também de Nazireu. É o voto que a de Salão fez. É o voto que Paulo fez depois. E a pessoa se separa, se santifica para Deus. Este era um dos votos mais realizados, tanto no Antigo Testamento como na Igreja Primitiva. Você já vai ver isso daí. Continuando a nossa leitura. Versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Por quanto o Nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu Nazireado, santo será o Senhor. Então, durante aqueles dias que ele prometeu e fez o voto de Nazireu, ele iria deixar de beber bebida forte, comer certas coisas e não rasparia mais o seu cabelo. No final, quando terminasse o período que a pessoa estabeleceu. Por exemplo, Absalão, ele só cortava o cabelo uma vez por ano. Ele fazia voto todo ano. Todo ano ele deixava o cabelo crescer. Absalão cortava o cabelo uma vez por ano apenas, para cumprir o voto. E quando a pessoa ia cumprir o voto, o voto tinha que ter valor. O voto não era só a pessoa simplesmente se obrigar a fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa. Ou simplesmente não cortar mais o cabelo, ou simplesmente deixar o cabelo crescer. Quando ele fosse cumprir o voto, ele teria que comparecer diante do altar, raspar toda a cabeça, e junto com a sua cabeleira, dar de oferta. Veja só, era uma oferta pesadíssima. Veja aqui, versículo 13. E esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu Nazireado, traloam a porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor. Senhor, agora você vai ver o peso desta oferta, deste voto. Um cordeiro sem mancha, de um ano, em holocausto. E uma cordeira sem mancha, de um ano, para expiação da culpa. E um carneiro sem mancha, por oferta pacífica. O que está representado aqui neste voto, e nós sabemos, hoje, com a revelação de Deus? A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ana foi entregar Samuel lá no templo, em Siló, além do bebezinho, o que ela entregou? Três bezerros. A pessoa podia também, ao invés de carneiro ou ovelha, oferecer bezerros. Muito bem. Samuel era Nazireu, do ventre da mãe. Então, a oferta começava por aí. Começava com os três carneiros, as três ovelhas. E o versículo 15 diz, E um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e coscorões, isto é, bolinhos, asmos, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. Então, Ana, quando levou Samuel, além dos três bezerros, entregou também vinte e dois litros de farinha e um outro de vinho. Quer dizer, era um voto cumprido, um voto pesado. Tinha uma finalidade e cumprir o voto tinha custo. Note, nós lemos que Paulo fez este voto. Não havia. Paulo constantemente fazia voto e raspava a cabeça no fim daqueles dias. Paulo queria uma bênção. Então, ele falava, Poxa, eu estou querendo pregar em Filipos. Está difícil ali. Meu Deus, eu quero entrar naquela cidade. Eu quero fazer a Tua obra. Está difícil. Eu faço um voto ao Senhor. Eu não vou mais cortar o cabelo. Durante quinze dias o Senhor vai ter que abrir essa porta para mim. E eu vou fazer a minha oferta conforme o Senhor pede para o cumprimento do voto. Então, Paulo fazia constantemente votos para conseguir as coisas. Versículo 18. Então, o Nazireu, a porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu Nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu Nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, raspava a cabeça e aquele cabelo era queimado debaixo do sacrifício. Esse era o voto de Nazireu. O voto que Absalão fez e fazia sempre de ano em ano. E o voto que Paulo no Novo Testamento também fazia sempre. E você vai ver, nós lemos Atos capítulo 18, verso 18, mas nós vamos ver um outro capítulo de Atos que mostra ele de novo fazendo voto. Então, a pessoa fala, mas voto não é coisa do Novo Testamento. É sim, nós vamos provar cada vez mais que é. Era uma coisa que a pessoa prometia para Deus. E, às vezes, a pessoa fazia o voto, como eu expliquei o caso de Paulo, os reis tinham o costume de fazer voto. Para vencer uma guerra, para vencer uma luta, para passar uma tribulação, uma aprovação, a pessoa fazia voto. Veja comigo o livro de Juízes, que antecede Samuel, é o livro que vem antes de Samuel. Em Juízes, capítulo 11, versículo 30 e o 31, houve uma guerra e Jefité fez um voto ao Senhor e disse, Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sairá ao encontro, Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor e oferecerei um holocausto. Quer dizer, eu vou para a guerra, posso morrer, posso perder, mas eu faço um voto para Deus. Então, para conseguir um livramento, para conseguir uma vitória, também se fazia voto. E também se fazia voto por motivo desconhecido, motivo secreto. Motivo que a pessoa não quer que ninguém saiba. Veja comigo, em Levítico, capítulo 27, o versículo 1 e 2. Estamos aprendendo a questão do voto, que era usado também na igreja cristã primitiva, original, que era praticado pelo apóstolo Paulo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando alguém fizer particular voto, Então havia voto particular também. Mas mesmo sendo voto particular, tinha custo. E Deus aqui estabelece o custo. Ele diz, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, Da idade de 20 anos até a idade de 60, Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Segundo o ciclo do santuário, Cada ciclo pesava 11,4 gramas, Eram 574 gramas de prata, Mais de meio quilo de prata, Que a pessoa dava por um voto particular, Que ela tinha que pagar a Deus. E se fosse mulher, Ela tinha que dar 30 ciclos de prata. Então, o que você vê? Que quando a pessoa fazia o voto, Não era só, Ah, meu Deus, eu quero fazer um voto, Prometo, isso, 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 E não era só prometer, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O voto tinha custo. E uma vez que a pessoa votasse, Ela já estava em dívida com Deus. E ela tinha que cumprir aquilo. Livro de Deuteronômio, Capítulo 23, Versículo 21, Para a gente ir concluindo aqui. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, Não tardarás em pagá-lo, Porque o Senhor teu Deus, Certamente o requererá de ti, E em ti haverá pecado. O versículo 23 confirma aquilo que nós já lemos. O que saiu da tua boca, Guardarás, E o farás, Mesmo a oferta voluntária, Assim como votaste ao Senhor teu Deus, E o declaraste pela tua boca. Está devendo. Por que que a pessoa, A partir do momento que votou ao Senhor, Ela está devendo? Esse versículo explica. Porque ela entrou na esfera da oferta a Deus. Quando a pessoa fala, Eu vou dar tal coisa, Isso já é do Senhor. Ela agora precisa vir e entregar para cumprir o voto. Porque a partir do momento que saiu da sua boca, Você já é devedor. Porque você entrou no campo, Na esfera das ofertas a Deus. E com Deus não se brinca. Veja o versículo 23, O que saiu da tua boca, Guardarás e o farás. Mesmo a oferta voluntária. Quer dizer, A pessoa entrou agora em dívida com Deus. Prometeu o voto. Mas o voto não é só de boca. O voto é em oferta também. Mesmo a oferta voluntária. Assim como votaste ao Senhor teu Deus, E o declaraste pela tua boca. Tem que cumprir. Muito bem. Então, Absalão fez um voto. Agora você vai compreender melhor este voto de Absalão, Voto de Nazireu, E o voto de Paulo. Então, Vamos voltar ali, Para o segundo livro de Samuel. Só que agora, Vamos fazer o seguinte, Vamos reler, O capítulo 15, Versículos 7 e 8, Para a gente, Ficar bem familiarizado, Com a questão do voto de Absalão. E aconteceu, Pois, Ao cabo de 40 anos, Que Absalão disse ao rei, Deixa-me ir pagar, Em Hebron, O meu voto, Que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus, Na Síria, Votou o teu servo, Um voto dizendo, Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, Servirei ao Senhor. Ele está querendo um voto de Nazireu, Um voto de santificação, De separação, Onde ele se obrigou a deixar de fazer muitas coisas, E ele está dizendo que, É para servir ao Senhor. Amém? Ele está dizendo, Você acreditou no Absalão? Sim ou não? Quem lendo isso daí, Acreditou no Absalão? Sim ou não? Absalão costumava fazer esse voto, De ano em ano. Veja comigo o capítulo 14, Volta uma página, Versículo 25, Olha como descreve aqui Absalão, Vamos ver que tipo de homem que ele era. Não havia, porém, em todo Israel, Homem tão belo, E tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé, Até a cabeça, Não havia nele defeito algum. Absalão, E quando tosqueava a sua cabeça, Quando rapava a sua cabeça, E sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, Por quanto muito lhe pesava, E por isso a tosqueava, Pesava o cabelo da sua cabeça, Duzentos círculos, Segundo o peso real. Absalão era o homem mais bonito de Israel. Não havia ninguém tão belo quanto ele. E a sua cabeleira, Negra, Era realmente uma coisa impressionante. Ele tinha um vigor tão grande no couro cabeloso, Ele tinha um cabelo tão forte, Uma raiz do couro cabeloso tão resistente. Ele tinha fios de cabelo tão fortes, Que quando dava um ano, Ele não aguentava mais carregar aquele cabelo. Ele tinha que cortar, Porque era muito pesado. Aí ele cumpriu o voto dele de Nazireu. Como é que ele cumpriu o voto? Ele ia lá, Sacrificava três bezerros, Um cesto de boloasme, Coscorões e bolinhos, etc. E fazia aquela oferta de manjares a Deus, As libações. De ano em ano ele fazia voto. Então, Quando pegavam o cabelo que raspavam, Que tiravam do seu couro cabeludo, Ele ficava careca. Quando ele ficava careca, Cortava toda aquela cabeleira. Quando pesavam o cabelo dele, Diz-se aqui que pesava, Duzentos ciclos. Se cada ciclo tem onze vírgula quatro gramas, Então, Eram dois quilos, E duzentas e oitenta gramas. Imagina, Que cabeleira que ele tinha. Era uma coisa fantástica. Só que, Esse homem chamado Absalão, Ele era o segundo filho mais velho de Davi. Do rei Davi. Antes dele, Tem um irmão primogênito. Só que Davi casou com muitas mulheres. O rei tinha esse direito, Para garantir herdeiros para o trono, Casava com várias mulheres, Para que elas lhe dessem, Futuros príncipes. Esse era o costume da época. E Absalão era filho de uma mulher estrangeira, Que Davi se casou com ela e nasceu Absalão. E com aquela mesma mulher estrangeira, Nasceu também uma moça linda, Chamada Tamar, Irmã de Absalão. Olha, Se Absalão era bonito, A Bíblia diz também que Tamar, Era a mulher mais bonita de Israel. A irmã de Absalão era belíssima. E Davi, Que também tinha outra esposa, Teve com aquela esposa, Um filho chamado Aminon. Esse Aminon, Filho de Davi, O mais velho, O primogênito, Ele ficou apaixonado pela sua irmã, Tamar. E ele, Ao invés de falar com seu pai, Olha, quero casar com ela, Afinal de contas, Ela é só meia irmã, Ela só é minha irmã por parte de pai, O senhor me daria a mão dela? Ele não. Aminon trouxe, Atraiu a moça fingindo que estava doente, Atraiu ela até o quarto, E ali a estuprou. E depois que ele cometeu aquela loucura, De estuprar a própria irmã, Deu aversão. Alguns homens são assim, Deseja muito uma mulher, Depois que conseguiu, Perde o interesse. E Aminon, O filho mais velho de Davi, Depois que estuprou a própria irmã, Ele sentiu a aversão dela, Sentiu o nojo dela, Ele não queria nem que ela ficasse mais no quarto dele, Então ele falou, Saia daqui, Põe tua roupa e vá embora. Ela falou, Mas como agora? Agora você vai ter que casar comigo. Ele falou, Não tem que casar coisa nenhuma, Chamou o criado, E mandou, Despejar ela para fora do quarto. Lançou ela no corredor. Ela ficou tão arrasada moralmente, Que rasgou as roupas, Se cobriu de cinzas, E foi chorando. E Absalão encontrou a irmã dele. O que aconteceu? E ela contou para o seu irmão Absalão, Aminon fez isso comigo. E Absalão disse para sua irmã Tamar, Fica quieta, Cala tua boca, Ele não é teu irmão. E não disse palavra nenhuma com Aminon, Nem foi tirar satisfação, E durante dois anos, Ele ficou quieto. Depois de dois anos, Absalão matou o seu meio irmão Aminon, O que estuprou a sua irmã. Matou, E por causa disso, Ele teve que fugir de Israel. E foi morar na Síria, Lá com a parentela da sua mãe. No mesmo palácio, Porque a sua mãe era filha de um rei, Ele foi para a Síria, Porque se ele ficasse em Israel, Ele seria morto. A lei era olho por olho, Dente por dente. Então ele fugiu para lá. E o rei Davi ficou arrasado. Fizeram lá, Mexeram os pauzinhos, E convenceram o rei Davi, Depois de três anos, Permitir que Absalão, Voltasse para Jerusalém. E como Davi estava com saudade do seu filho, Permitiu. Permitiu que seu filho retornasse, Mas disse, Só que ele não entra na minha presença. Ele não vem aqui no meu palácio em Jerusalém. Não quero ver o rosto do meu filho Absalão, Porque ele matou o seu irmão. Então, Absalão ficou morando dentro de Jerusalém, Porém fora do palácio real. Depois de dois anos, Absalão, Vem e dá essa desculpa, De que ele precisa ir até Hebron, Para cumprir o voto. Veja, Vamos simplificar aqui para o nosso tempo, Para você entender melhor. Na verdade, Absalão, Filho de Davi, Ele vivia dentro de Israel, Numa prisão domiciliar. Ele não podia andar por Israel, E nem podia entrar no palácio do rei Davi, Seu pai. Ele tinha que ficar afastado, Davi não queria ver o rosto dele. Então ele quer sair da sua casa, Porque de ano em ano ele raspa o cabelo, Mas dentro de casa. E ele fica falando, Como é que eu vou sair dessa prisão? Como é que eu vou ter liberdade de andar por Israel, Para fazer o que eu estou planejando? Absalão então, Entendeu, Que o seu pai, Era um homem, Temente a Deus, E que Davi, Ele sempre cumpria os votos que prometia. Por exemplo, Você pega ali o Salmo 132, E eu quero que você acompanhe comigo, Pegue aí Salmo 132, O versículo 1, Em diante, Que Davi, O rei Davi, Pai de Absalão, Tinha muito temor com relação ao voto. Está escrito assim, Davi escreveu, Lembra-se, Senhor, De Davi, De todas as suas aflições, Como jurou ao Senhor, E fez votos, Ao poderoso de Jacó. Davi fazia votos, Quando ele fez esse voto aqui, Davi, O que está no Salmo 132, Ele fez um voto, Para se obrigar a construir um templo para Deus. Muito bem. Então, Davi sempre fazia votos, Veja lá o Salmo 50, Versículo 14, Davi fazia votos, E mandava as pessoas cumprirem votos. O voto era sagrado. Salmo 50, Verso 14, Está escrito assim, Oferece a Deus sacrifício de louvor, E paga ao Altíssimo, Os teus votos. Então, Absalão sabia, Que o seu pai, Davi, Era um homem temente a Deus, E que exigia, Que as pessoas cumprissem a palavra. Davi escrevia Salmos, Esses que nós lemos são alguns, Onde ele dizia para as pessoas, Votou, tem que cumprir, Tem que pagar. Então, Absalão, Ele usa o voto, Presta atenção, Ele usa o voto, Como pretexto, Para sair da sua prisão, Domiciliar. Então, Ele foi com essa história lá, Voltando para o segundo livro de Samuel, Capítulo 15, Verso 7, Uma hora, Ele não aguentando mais, Absalão chega para o rei Davi, Manda mensageiros, Ele não podia ir lá, Ele mandou mensageiros, Dizer ao rei, Deixa-me ir pagar, Em Hebron, O meu voto, Que botei ao Senhor. O que que era Hebron? Hebron era o local mais alto, De Israel, Ficava quase a 800 metros, De altura, Acima do nível do mar Mediterrâneo, Local mais alto, Hebron, E ficava a 30 quilômetros, De Jerusalém, A distância, Por exemplo, Como daqui, Até Santo André. Então, Ele quer se locomover, E Ele fala, Deixa-me, Ele manda mensageiros, Pedir autorização, Preciso pagar um voto em Hebron, Deixa-me ir a Hebron, Ele está usando o voto, Como desculpa, Deixa-me ir pagar, Em Hebron, O meu voto, Que votei ao Senhor, E pôs Deus, Numa mentira, Ele pôs Deus, Num pretexto, Por isso que eu perguntei pra você, Se você estava acreditando em Absalão, Quando nós fizemos a primeira leitura, Porque o rei Davi, Vai acreditar nele, Mas ele está mentindo, É só um pretexto, E ele está pondo Deus, Numa coisa, Mentirosa, Falsa, Hipócrita, E não tem temor de Deus, Ele está mentindo pro seu pai na terra, E colocando o seu pai do céu, Naquela mentira, É a mesma coisa, A pessoa que jura em falsa, E diz, Eu juro por Deus, Viu? Pessoal, Não tem temor de Deus, Absalão não tem temor de Deus, Então, Ele mandou o mensageiro, Dizer esse recado, Ao rei Davi, Porque ele sabia, Que Davi não iria resistir, Puxa, Ele está querendo pagar um voto ao Senhor, Então ele mandou dizer, Porque, Quando eu morava lá em Jesus, Na Síria, Botou o teu servo, Um voto dizendo, Se o Senhor, Outra vez me fizer, Tornar a Jerusalém, Servirei ao Senhor, Mentiroso, Ele não quer servir o Senhor, Coisa nenhuma, Ele está querendo, Se servir do Senhor, Ele está querendo, Se servir, Da palavra de Deus, Para atingir, Um objetivo, Que só ele sabe, Então, Qual a diferença do voto, De Absalão e o de Paulo, Paulo, Paulo quando fez voto, Era para servir ao Senhor, Abissalão está fazendo voto, Para se servir do Senhor, E Davi, O rei Davi, O seu pai, Acreditou, E autorizou, Que ele saísse, Da prisão domiciliar, E fosse, Até Hebron, Veja o versículo 10, O que diz, Abissalão saiu, Foi até Hebron, E enviou a Abissalão, Espias por todas as tribos de Israel, Dizendo, Quando ouvir-lhes o som das trombetas, Direis, Abissalão, Reina, Em Hebron, O que ele queria na verdade, Dar um golpe de Estado, Criar dentro de Israel, Um governo paralelo, Ele estava traindo, O seu próprio pai, Usa um voto, Como pretexto, Porque a sua pretensão, É fazer uma sedição, Destronar o próprio pai, E ele quando foi para Hebron, No caminho de Hebron, Ele fez contatos políticos, Com pessoas influentes, E falou, Quando eu estiver lá em Hebron, Espalha em Jerusalém, Através de trombetas, Que eu estou reinando em Hebron, E por que ele escolheu Hebron? Por que Abissalão escolheu Hebron? Porque ali, É o local, Onde os patriarcas, Foram sepultados, Em Hebron está sepultado, Abraão, O primeiro, A ser salvo pela fé, A sua esposa Sara, Abraão que comprou, Aquela propriedade em Hebron, Para sepultar a sua mulher Sara, Que morreu primeiro, Depois ele mesmo, Foi sepultado ali, Depois o seu filho Isaac, Foi sepultado ali, Depois Rebeca, Foi sepultado ali, Depois Jacó foi sepultado ali, Depois Lia foi sepultado ali, Então, Os patriarcas estão sepultados ali, Em Hebron, É um local sagrado, Para os judeus, É um local sagrado, Para o povo da Bíblia, Até para nós, É um local sagrado, Vamos a Israel, E disseram, Ali está sepultado, Abraão, Vimos Hebron, É um local alto, Montanhoso, Vimos Hebron, Então ele está escolhendo Hebron, Para que? Para dizer, Eu estou aqui no lugar dos patriarcas, Onde tudo começou, Foi Abraão, Que ouviu as promessas de Deus, E deu origem à nação de Israel, Eu estou aqui, Onde Isaac e Jacó, Estão sepultados, Eu estou dando continuidade, À nação de Israel, Então ele quis capitalizar, A influência, Daqueles que estavam sepultados, Ele quis capitalizar, Para ele, Uma jogada política, Ele quis se revestir, Das promessas de Abraão, Outra coisa, Porque ele foi para Hebron, A palavra Hebron, Quer dizer, Confederação, Uma confederação, É uma reunião, De diferentes estados, Que apesar de serem, Autônomos entre si, Eles reconhecem um governo, Então a palavra Hebron, Quer dizer, Confederação, Por mais este motivo, É que Absalão foi para Hebron, Porque ele quer fazer, Uma confederação, Ele quer unir os estados, As tribos de Israel, Ali, Porque também, Preste atenção, Porque também, Dos doze filhos, Que Jacó teve, Que deram origem, Às doze tribos de Israel, Onze filhos, Estão sepultados em Hebron, Com exceção de José, Então, Ele está, Ele está, Num local sagrado, Chamado, Confederação, E mandou, Quando eu chegar lá, Toquem as trombetas, E avisem, Que Absalão, Está reinando, Em Hebron, Mais outro motivo, Porque ele escolheu Hebron, Para ir, Que ele mentiu, Para o seu pai, Olha, Eu preciso ir até Hebron, Cumprir um voto, O pai dele falou, Vai, Vai cumprir o teu voto, Ele não cumpriu voto, Coisa nenhuma, Ele foi lá, Com uma pretensão política, De ser rei, Porque foi ali, Em Hebron, Que o rei Davi, Foi consagrado, Como rei, Veja aí mesmo, No segundo livro, De Samuel, No capítulo 5, Verso 3, Você vê, Que há vários motivos, Por que que ele foi, Para Hebron, Ali, Em Hebron, O rei Davi, Tinha sido consagrado, O rei, Olha o que diz, No capítulo 5, Verso 3, Assim, Pois todos os anciãos, De Israel, Vieram ao rei, A Hebron, E o rei Davi, Fez com eles, Aliança, Em Hebron, Perante o Senhor, E ungiram Davi, Rei sobre Israel, Foi ali, Que ele tomou posse, Do reino de Israel, Então, Absalão, Foi para Hebron, Para dizer, O meu pai, Foi consagrado, O rei aqui, E agora, Eu é que sou o rei, Em Hebron, Quer dizer, Ele estava fazendo, De tudo, Para ter autoridade, E política, Vocês compreenderam? Mas o que, Que ele usou, Para isso? Um voto de mentira, Envolveu Deus, Num voto hipócrita, Ele quer ser rei, E fez, Um voto, Mentiroso, Vamos ver, Ele se deu bem? A princípio, Sim, A guerra, A guerra, Que ele, Provocou, Em Israel, Lutando, Contra o seu próprio, Pai Davi, Fez com que, O seu pai, Era um homem, Misericordioso, Para não matar, O próprio filho, Davi, Preferiu fugir, Meu filho, Quer me matar? Eu não vou lutar, Contra o meu próprio sangue, Eu não vou matar, O meu filho, Eu não vou guerrear, Contra ele, Então Davi, Preferiu fugir, E Absalão, Foi lá, Em Jerusalém, E entrou no palácio, E falou, Não deixava entrar no palácio, Agora entrei, Agora eu sou o rei aqui, Sou eu que mando, E Davi, Se tornou fugitivo, Dentro da sua própria nação, Tudo por uma traição, De Absalão, Então, Que você vê aí, Que Absalão, Parece que teve sucesso, Parece que está tudo bem com ele, Mas alguém pode usar o nome de Deus em vão, Igreja? Não, Qualquer um sabe disso, Desde criança você sabe, Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Absalão, Usou e abusou do nome de Deus, E fez um voto mentiroso, E você vai ver agora, Que pelo fato dele não ter cumprido este voto, Ele se deu mal na sua empreitada, Aparentemente ele está vitorioso, Conseguiu ir para o palácio em Jerusalém, Sentou-se no trono, Pôs a coroa de Davi na sua própria cabeça, E agora Absalão reina em Israel, E o pai dele é positivo, Aparentemente ele teve sucesso, Vamos ver o que Deus vai fazer, Com Absalão, Por não ter cumprido o voto, Por não ter feito o que foi prometido, Veja comigo no capítulo 18, No versículo 9, Estamos no segundo livro de Samuel, Capítulo 18, Versículo 9, Eles estavam em guerra civil, Mas Absalão é o rei, Davi não quer lutar contra o próprio filho, Mas os generais, Que são leais a Davi, Querem reconquistar o trono, Para o seu rei, E os generais, Não sendo parentes, De Absalão, Não tem nenhuma restrição, Para lutarem contra ele, E num dia que eles brigaram, Teve uma batalha, Nos bosques de Efraim, Foi uma batalha tão sangrenta, Entre os generais, De Davi, As tropas leais a Davi, Contra as tropas, De Absalão, Foi uma batalha tão sangrenta, Que diz que mais de 20 mil homens, Morreram naquele dia, Foi uma mortandade estúpida, E Absalão, Ele foge com o seu mulo, Ele foge, Ele monta em cima do seu mulo, E ele vai fugir, Porque ele viu que aquela batalha lá, Ele está perigoso até ele morrer, Então ele foge, Versículo 9 diz assim, E Absalão, Se encontrou com os servos de Davi, E Absalão, Ia montado num mulo, E entrando o mulo, Debaixo da espessura, Dos ramos de um grande carvalho, Pegou-se-lhe, A cabeça no carvalho, E ficou pendurado, Entre o céu, E a terra, E o mulo, Que estava debaixo dele, Passou adiante, O que aconteceu com Absalão, Ele, Está lá no meio da guerra, 20 mil já morreram, Ele, Sobe na montaria, E foge, Vai cavalgando, Vai cavalgando, Imagina aqui, A cabeleira de Absalão, Ele está, Né, O cavalo, Foge, E a cabeleira dele aqui, Aquela cabeleira que, Ele não cortou em Hebron, Não cumpriu o voto de Nazireu, Ele está correndo, Aí ele vai passar debaixo de um carvalho, Que está cheio de galhos, Aí ele abaixa a cabeça, E o cabelo dele enrosca nos galhos, O mulo vai embora e ele fica, E como ele tinha um cabelo muito forte, Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, Debaixo do carvalho, Veja o que diz aqui, A palavra de Deus, Eu já leio, Espera aí, Então alguém ali, Que era leal a Davi, Falou para o general Joabe, Falou assim, Eu vi Absalão pendurado, Pelos cabelos, Pela cabeça, Debaixo de um carvalho, E Absalão ferrou o arco e flecha, Foi até lá, E Absalão ainda estava vivo, Olha o que diz o versículo, 14, Joabe falou para o mensageiro, Eu não vou mais perder tempo com você não, Então disse Joabe, Não me demorarei assim contigo aqui, E tomou três dardos, E traspassou com eles o coração de Absalão, Estando ele ainda vivo no meio do carvalho, O que aconteceu com o Absalão? Com três flechadas no coração, Se não morrer, Morreu, Por que que ele ficou preso no carvalho, Igreja? Porque não cumpriu o seu voto, Qual era o voto? Vai lá, Ele não falou que em Hebron cumpriu o voto? Se ele tivesse pelo menos cumprido o voto, Ele não teria morrido aqui, Você concorda assim ou não? Porque ele ficou preso pela sua cabeleireza, Se ele fosse careca, O máximo que o galho ia fazer, Era dar um arranhão aqui, Não é? Mas ele não ficaria preso, Ele escaparia com vida, Mas porque ele não cumpriu o voto, Porque ele não teve temor de Deus, Porque ele usou o nome de Deus, Então olha o que aconteceu com ele, Amados, Isso é para a sua meditação, O Espírito Santo está te entregando esta palavra, Você fez um voto ao Senhor, Não se brinca com Deus, Não se faz votos em vão, E não se deixa de cumprir aquilo que foi prometido, Porque a partir do momento, Que você orou e prometeu, Você é devedor a Deus, Não cumprir o voto, O que acontece? Atrai desgraças, Você está querendo, Não servir a Deus, Mas se servir de Deus, Se você promete e não cumpre, Você está fazendo um voto hipócrita, Hipócrita, Igual Absalão, O que Absalão queria? Ser rei, Governar, Ser poderoso, Sentar no trono, Pôr a coroa na cabeça, Mandar, Ele queria ser rei, Era um voto egoísta, Ele não queria servir a Deus, Agora vamos ver o voto de Paulo, Então Absalão não cumpriu o voto, E se deu mal, Agora vamos ver lá no novo testamento, Vamos andar mil anos na frente, Vamos viajar mil anos para frente, E vamos agora ver o Paulo, O apóstolo Paulo, Esse Paulo que nós temos certeza absoluta, Que era servo de Deus, Vamos ver em outro lugar, Que Paulo, Junto com a igreja, Vai fazer voto, Atos dos apóstolos, Capítulo 21, Versículo 23, Paulo chegou a Jerusalém, E encontrou vários discípulos de Jesus, Amém igreja? Paulo chegou de viagem, Em Jerusalém, E encontrou vários cristãos, E ele está conversando com pessoas da igreja, Veja o versículo 16, E foram também conosco, Alguns discípulos de Cesareia, Discípulos, E foram também conosco, Alguns discípulos de Cesareia, Levando consigo um certo dominação, Natural de Chipre, Discípulo antigo, Com quem havíamos de hospedar-nos, E logo que chegamos a Jerusalém, Os irmãos nos receberam de muita boa vontade, Então Paulo está em Jerusalém, No meio dos irmãos, Ele está na igreja cristã primitiva, Discípulos antigos, Pessoas que creem em Cristo, Pessoas que servem a Cristo como nós, Eles ainda não eram chamados de cristãos, E sim de discípulos, O nome cristão veio depois, Eles são discípulos de Cristo, Alguns são antigos, Estão lá, Então Paulo vai se hospedar na casa de um desses irmãos, E todos os irmãos receberam a Paulo, Com muita boa vontade, Com muita alegria, Versículo 23, Aqueles homens falam para Paulo, Faz e pois isto que te dizemos, Temos quatro varões que fizeram voto, Para, Versículo 23 terminou aqui, Eles estão dizendo para Paulo, Faz e isto que te dizemos, Temos quatro varões que fizeram voto, Então, Na igreja cristã primitiva, Entre os discípulos, As pessoas faziam voto, Amém igreja? Continuando, Toma estes contigo, E santifica-te com eles, E faze por eles, Os gastos para que ratem a cabeça, Neste momento, O que nós estamos vendo? Que para fazer o voto, E raspar a cabeça, O voto de Nazireu, Tem o que para cumprir o voto? Despesa, Faze por eles, Os gastos para que ratem a cabeça, Tinha que fazer o cumprimento do voto, Uma despesa, E Paulo vai fazer, Agora, A sua oferta, E também pelos outros quatro, Ele vai ter que ter despesa por cinco, Porque ele está incluído aí, Amém igreja? Que despesa que ele vai ter que fazer? Que despesa que ele vai ter que fazer, Para cumprir o voto? Não tem voto sem despesa, Este negócio de cumprir voto, Entregando o bilhetinho para Deus, Sacrifício que não custe nada, Olha, Tenha temor de Deus, Não faça voto de Absalão, Não faça voto mentiroso, Tem despesa no voto, Você está vendo aqui na palavra de Deus, Toma estes consigo, E santifica-se com eles, E faze por eles os gastos, Para que rapem a cabeça, Que gasto que é? Vai lá, Livro de Números, Capítulo 6, Que era o que Absalão devia ter feito, Números, Capítulo 6, Versículo 13, Até o 15, Qual é a despesa que nós lemos? E esta é a lei, Do Nazireu, No dia em que se cumpriram os dias, Do seu Nazireado, Traluão, A porta da tenda da congregação, E ele oferecerá, Sua oferta ao Senhor, Um cordeiro sem mancha, De um ano, Em holocausto, E uma cordeira sem mancha, De um ano, Para expiação da culpa, E um carneiro sem mancha, Por oferta pacífica, E um cesto de bolos asmos, Bolos de flor de farinha, Com azeite amassado, E coscorões asmos, Uns untados com azeite, Como também a sua oferta, De manjares, E as suas libações, Então a oferta, É pesada, O que eles tem que fazer? É voto para raspar a cabeça, Versículo 18, Então o Nazireu, A porta da tenda da congregação, Rapará a cabeça, Do seu Nazireado, O que estão dizendo, Para Paulo fazer? Faz depois isto, Que te dizemos, Temos quatro varões, Que fizeram voto, Eu estou em Atos 21, Versículo 23, Toma estes contigo, E santifica-te com eles, E faze por eles os gastos, Para que rapem a cabeça, Vamos ver se Paulo fez, Vamos ver se Paulo realmente cumpriu, Versículo 26, Então Paulo, Tomando consigo aqueles varões, Entrou no dia seguinte, No templo, Já santificado com ele, Anunciando já serem cumpridos, Os dias da purificação, E ficou ali, Até se oferecer, Em favor de cada um deles, A oferta, Amém, igreja? Paulo foi cumprir o voto, Com a oferta, Com aquela despesa, No dia seguinte, E onde ele foi cumprir o voto? No templo, E o que era aquele voto? A oferta, E ele ficou até cumprir a oferta de cada um, A despesa daquele voto foi de Paulo, Por que que eu estou te ensinando isso? Em primeiro lugar, Para que você, Aprenda que o voto é coisa séria, E não é uma coisa só do Antigo Testamento, É do Novo também, Para que você tenha temor, O voto é lícito, Para você alcançar coisas, Para você conseguir coisas, A diferença principal, Entre o voto, De Absalão, E o voto de Paulo, Apesar de ambos terem feito votos de rapar a cabeça, A diferença é que Absalão não cumpriu, E era um voto falso e mentiroso, Frincou com Deus, Acabou mal, Ele queria ser rei, Mas ele não pôs a fé em Deus, Nem a esperança em Deus, Ele pôs nele mesmo, Na sua inteligência, No seu ardil, E Paulo, O que que Paulo pretende, Com este voto aqui? O que que Paulo está querendo com este voto? Ele não está querendo ser rei de ninguém, Paulo não está fazendo este voto, Igreja, Por ele, E tendo uma despesa caríssima, Financiando mais quatro varões, Que tinham feito voto, Paulo não está fazendo isso, Com a pretensão de ser rei em Jerusalém, Mas, Que toda Jerusalém, Aceite Jesus Cristo como rei, Essa é a diferença do voto de Paulo, E Absalão, Enquanto Absalão quer ser rei, Paulo quer que todo mundo aceite, Jesus Cristo como rei dos reis, E senhor dos senhores, Para que que você vai fazer o teu voto? Para que Jesus seja rei, Para que Jesus seja entronizado, Para que Jesus, Seja reconhecido como rei, Outra diferença, Paulo, Ele fez este voto, Ele não recebeu coroa nenhuma, Porque ele não quer ser coroado, Mas ele está cumprindo, Para servir a obra de Deus, Apesar de Paulo não querer ser rei, Você vai ver que ele, Vai ser coroado, Segunda carta, De Paula Timóteo, Capítulo 4, Versículo 6, Agora sim, Localizem, Paulo não fez o voto, Para ele ser rei, Mas para Jesus ser rei, Paulo, Apesar disso, Ele vai ser coroado, Na carta, Que ele escreveu a Timóteo, Ele diz assim, Porque eu, Já estou sendo oferecido, Por aspersão de sacrifício, E o tempo da minha partida, Está próximo, Paulo aqui, Ele está fazendo um voto, Onde a vida dele, É a oferta, O sacrifício, É a própria vida, Ele sabe que vai morrer, Ele pode escapar da prisão, Se negar Jesus, Se prometer, Que nunca mais vai falar naquele nome, Ele escapa da prisão, Ele escapa da morte, Mas ele está fazendo um voto aqui, Onde a oferta pesada, Que ele está oferecendo, O sacrifício de Paulo, Ele sabe, Vai ser a sua própria vida, Porque eu já estou sendo oferecido, Por aspersão de sacrifício, E o tempo da minha partida, Está próximo, Combati o bom combate, Acabei a carreira, Guardei a fé, Desde agora, A coroa da justiça, Me está guardada, A qual o Senhor, Justo juiz, Me dará naquele dia, E não somente a mim, Mas também a todos, Os que amarem, A sua vinda, Paulo não foi coroado, Em Jerusalém, Mas ele sabia, Que seria coroado, Pelo rei dos reis, E senhor dos senhores, Que ele receberia, A coroa da justiça, Ele sabe, Que tudo o que ele fez, Não é em vão, E ele está dizendo, Desde já, A coroa da justiça, Me está reservada, Se você trabalhar, Durante toda esta vida, Porque você ama, A vinda do Senhor Jesus, Paulo escreveu, Dizendo, Não somente a mim, Mas a todos, Quantos amarem, A vinda do Senhor Jesus, Quem aqui, Ama a vinda do Senhor Jesus, Levante a mão, Você gostaria, Que Jesus voltasse agora, Ah vai, Fala sério, De verdade, Você já pensou, Nós estamos aqui, Conversando, Estamos dentro da igreja, Aí de repente lá, Começam os anjos, A tocar as trombetas, Aquele barulho, E aqui a gente vai ouvir, Esta irmã, Está de vestido estampado, Esta aqui, Está de calça comprida, Aquela está de blusa estampada, Aquele irmão, Está de camiseta, E calça jeans, Aquele outro, Está de gravata e terno, Aquele outro, Está com uma camisa branca, Outro com uma camisa cinza, Aquela outra, Está com um vestido bonito, Então, Cada um de nós, Está vestido de um jeito, Aquela senhora, Está com um vestido marrom, E assim vai, Só que aí, Toca a trombeta, Você olha para a pessoa, Que está do teu lado, E fala, Ué, Você mudou de roupa, Você está todo de branco, Aí ele também, Responde para você, Ué, Você também mudou, Você está todo de branco, Aí um olha para o rosto, Do outro e fala, E o teu rosto, Está resplandecendo, Quando você for dar glória a Deus, Você já estará nas nuvens, Na presença do Senhor Jesus, Arrebatado, Num abrir e piscar de olhos, Você quer isso? Tem uma coroa de justiça, Reservada para todos os que amam, A vinda do Senhor Jesus, Quantos querem, Que Jesus volte agora? Vou ver se você quer mesmo, Você prometeu cumprir o teu voto a Deus, Aí você ficou pensando, Puxa, Mas, Eu vou precisar de dinheiro amanhã, Ou depois de amanhã, Ou no final do mês, Não vou dar não, Pastor, Que me desculpe, Viu? Me poupe, Viu? Não vou cumprir não, Viu? Mas, Você quer que Jesus volte agora? Levante a mão, Ué, E por que você não vai cumprir o teu voto? Você vai deixar o teu dinheiro aí, Pro anticristo? Você vai deixar o teu dinheiro aí, Pro diabo usar? É isso? Por isso que você está segurando esse dinheiro, Pra guardar pro diabo? Porque você quer que Jesus volte agora, Mas se você cumprir a tua palavra, Cumprir o teu voto, Você vai estar dizendo para toda a terra o seguinte, Olha gente, Volte para o Senhor Jesus, Porque Jesus está voltando, Povo da terra, Ouça esta palavra, Jesus Cristo está voltando, Para buscar a sua igreja, O teu voto vai ajudar a dizer isso em toda a terra, Você não quer ser rei não, Você quer que Jesus seja rei, A pessoa que cumpre o voto, Ela ama a vinda do Senhor Jesus, Amém? Se Jesus voltasse agora, Esse dinheiro que está no teu bolso, Ou no banco, Ou na poupança, Subiria? Nem essa roupa tua vai subir, Vai ficar todos esses trapos aí no chão, Você acha que você vai subir lá na glória, Diante do trono do grande rei, Vai subir ali para as bodas do cordeiro, Vai estar ali diante da mesa do Senhor, Preparada por ele mesmo, Todo o céu reunido te aguardando, Todos os profetas que foram antes de nós, Todos os justos ali reunidos, E você vai se apresentar com essa roupinha diante do Senhor, Ah, por melhor bem vestido que você esteja, E você pode até achar que eu estou bem vestido, Você desculpa, Isso daqui é um trapo, Tudo isso vai ficar aqui no chão, Nós vamos subir com roupas brancas e resplandecentes, Nós vamos estar alinhados, Onde estaremos elegantes, santos, Revestidos na presença de Jesus, Não vai subir o teu talão de cheque, E os mendigos da rodoviária vão fazer uma festa, Os mendigos da rodoviária vão entrar nessa igreja aqui, Se Jesus voltar agora, Vai ficar tudo, Luz acesa e cadeiras vazias, Microfone, Pumba, Jogado no chão, Não tem mais nada aqui, Espero que não tenha mais ninguém, hein? Já pensou você ficar que nem um tonto sozinho? Ué, cadê o pessoal? Não é pra ficar ninguém, Imagina a igreja deserta, Todas essas luzes acesas, Os ímpios vão passar lá na rua, Falam, mas, Uma hora da manhã, Todo esse monte de luz acesa, Todo esse monte de equipamento aí, E olha quanta roupa, Quanto sapato! Nós vamos resolver o problema dos mendigos aqui da rodoviária, É verdade, Eles vão fazer a festa, Rapaz, que sapato bonito, O mendigo vai adorar, Você já pensou, Esse paletó e essa gravata, Essa camisa aqui, Vestindo um mendigo, Pô, eles vão fazer a festa, Opa, o pastor deixou até o talão de cheque, Amados, Cumpra o teu voto a Deus, Você ama a vinda do Senhor Jesus? Então, vamos cumprir aquilo que nós prometemos, Porque nós queremos patrocinar o evangelho nesta terra, E queremos, Não que somente esta igreja suba, Mas até os mendigos da rodoviária subam também, Até todos aqueles que passarem na porta desta igreja, Tem que entrar aqui dentro, Tem que ouvir esta pregação, Tem que ouvir esta palavra, E tem que vir aqui na frente, E se ajoelhar, E receber Jesus Cristo, Como o único salvador, Como o filho único de Deus, Como aquele que vai voltar, Você deseja isso, sim ou não? Sim! Então, cumpre aquilo que você prometeu, Está compreendendo a finalidade do seu voto? Patrocinar a pregação do evangelho na terra, Porque você ama a vinda do Senhor Jesus, Paulo fez ali a maior oferta que ele podia, A sua própria vida, Muito bem, Eu quero te mostrar os benefícios, Para quem cumpre a sua palavra, Aquilo que prometeu, Profeta Naum capítulo 1, Versículo 15, Está escrito o seguinte, Eis sobre os montes, Os pés do que traz boas novas, Do que anuncia a paz, Celebra as tuas festas, Ó Judá, Cumpre os teus votos, Porque o índio, Não tornará mais a passar por ti, Ele é inteiramente exterminado, Anote, Anote, Você que não achou, Anote para ler depois, Porque eu vou falar um pouco, Sobre esse versículo 15, Profeta Naum capítulo 1, Versículo 15, Anote para ler depois, Vou reler, Eis sobre os montes, Os pés, Do que traz boas novas, Do que anuncia a paz, Celebra as tuas festas, Ó Judá, Cumpre os teus votos, Porque o índio, Não tornará mais a passar por ti, Ele é inteiramente exterminado, Quando você cumpre o teu voto, Você está anunciando, A palavra de Deus, Não foi isso que nós dissemos? O teu voto, Patrocina as boas novas, Evangelho, Quer dizer, Boas novas, Então você vai estar, Anunciando o Evangelho, Cumprindo os teus votos, Os teus pés serão formosos, E você vai ter livramento, O ímpio, Não vai mais passar por ti, Essa é a primeira promessa, O ímpio não vai mais passar por ti, O que quer dizer isso? Se você cumprir o teu voto, O teu voto vai patrocinar as boas novas, Deus vai exterminar o ímpio, Ele não vai mais passar por ti, Em que sentido? Você que até hoje, Só viveu de derrota em derrota, De fracasso em fracasso, De frustração em frustração, De derrota em derrota, Às vezes as coisas mínimas, Você não consegue, E quando você tem uma boa oportunidade, Na tua frente, Repentinamente, Dá tudo errado, Você fica frustrado, Magoado, Revoltado, Revoltada, Por que isso acontece? Porque o ímpio está passando na tua frente, Exemplo, Você acha uma casa, Você paga aluguel, Aí você acha uma casa para comprar, Você vai falar com o proprietário, O proprietário diz assim, Vamos fazer o seguinte, Se eu vendo essa casa para você, Você não precisa me dar entrada nenhuma, Você vai pagar apenas uma prestação, De 450 reais, Aí você pensa, Puxa, Mas o aluguel que eu pago é 500, Quer dizer que eu vou mudar para essa casa, E ainda vou economizar dinheiro, E vou estar pagando o que é meu, Morando no que é meu, Puxa, Que sorte, Que bênção, Mas você não tem sido fiel a Deus, Você não tem cumprido o que prometeu, Aí você chega e comenta com alguém, Ou um vizinho, Ou um parente, Ou uma pessoa qualquer, Ou um colega no trabalho, Você comenta, Rapaz, Você não sabe o que aconteceu comigo, Achei uma casa, Que eu vou comprar sem dar entrada, E o valor da prestação, É mais barato, Do que o aluguel que eu pago atualmente, Aí você fala isso, Está todo contente, Contou para uma pessoa, Que paga aluguel, E que ficou com inveja de você, O ímpio, Passou na tua frente, O ímpio, Entrou naquele negócio, A inveja, Isto é, Liberou o ímpio, Quem é o ímpio, É aquele invejoso, Não, Aquele é um coitado, Fracassado, Quem é o ímpio, Que entrou na tua frente, Satanás, Aí você volta lá, Na semana que vem, Chega lá no proprietário, E fala, Pois é, Vamos fechar o negócio então, Assinar o contrato, Ô rapaz, Veio outro na tua frente aqui, Eu já passei a casa, Você devia ter respondido no mesmo dia, Já passei para outro, Puxa, Perdi aquele negócio, O que aconteceu? O ímpio, Satanás, O iníquo, Passou na tua frente, Frustração, É isso que acontece, Quando você não é fiel a Deus, Quando você não cumpre o que prometeu, A mesma coisa é o rapaz, Puxa, Que moça linda, E ele comenta com um colega, Eu vou pedir ela em namoro, Ah, Vai lá, Vai lá, E outra aqui está torcendo, Ah, Não vai conseguir não, Aí vai lá, E tem uma conversa, Né, Tão agradável, Aí ele volta tudo contente, Rapaz, Eu acho que vai dar certo, Agradei, Joguei uns quais, Quais, Quais ali, E agradei, Viu? Aí aquele lá, Aquele teu amigo, Que não arruma a mulher, Nem pagando, Ele, Ele fica com inveja, E o ímpio passa na tua frente, Aí quando você vai lá, Saber a resposta da moça, Ah, Qual que é a tua resposta? Ela, Hum, Aí você fica com aquela cara de bobo, Amarela, Né, Qual que é a tua resposta? Que resposta? Que mané resposta o quê? Sai daqui, E ela sai com outro, Vai namorar outro, O que aconteceu? O ímpio passou na tua frente, Você quer abrir um negócio próprio, Só falta alugar aquele imóvel, Aquela loja, Pronto, Você vai abrir o negócio, Tá tudo certo, A documentação já foi entregue, Aí você já começa a contar pra todo mundo, Olha, Tô abrindo um negócio, Tô abrindo uma loja, Viu? Eu tô conseguindo aí, Vou virar empresário, Sabe onde vai ser? Vai ser ali, Em tal lugar, Você conta tudo antes, Várias pessoas têm inveja, Porque não conseguem abrir um negócio, E o ímpio passa na tua frente, Aí você vai lá na imobiliária, A imobiliária fala, Tua documentação não foi aprovada, Ou então, Proprietário mudou de ideia, Não vai mais alugar, Ou então, Já alugou pra outro, E assim você fica, De derrota em derrota, De fracasso em fracasso, Casamento que não vai pra frente, Olha, Você sabe, Já faz seis meses que meu marido saiu de casa, Mas, Eu fui procurar por ele, E eu senti ele tão agradável, Eu acho que ele vai voltar, Só que aquela pessoa que ouviu isso, Ela não quer que você seja feliz, Porque ela também é infeliz, Então, Você comentou, E o ímpio passou na tua frente, Aí você vai lá, O teu marido não te abre nem a porta, Não quer saber mais de você, Nem pintada de ouro, Então, Tudo que você faz, Entra o ímpio na frente, Mas se você for fiel a Deus, E cumprir a tua palavra, Cumprir o teu voto, Como está dizendo aqui, Os teus pés serão formosos, Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer pra Satanás, Satanás, Olha aqui os meus pés, Como são formosos, Ou você sai da minha frente, Seu ínico, Ou eu vou passar por cima de você, Em nome do Senhor Jesus, Eu te atropelo, Em demônio, Sai da minha frente, Satanás, Você vai ter autoridade, Deus vai te abençoar, O ínico, Não vai passar mais, Na tua frente, Aí você não precisa ter medo não, Se você for fiel a Deus, Você não precisa ter medo, Nem de macumbeiro, Nem de feiticeiro, Nem de pai de santo, Nem de mãe de santo, Nem de gente invejosa, Nem de gente maldizente, Você vai ter sucesso no que fizer, Isso é bênção pra quem é fiel, Vamos ver novamente, No livro de Jó, Capítulo 22, Versículos 27, E o 28, Veja o que diz a palavra, Tu orarás a ele, E ele te ouvirá, E pagarás os teus votos, Determinando tu, Algum negócio, Ser-te-á firme, Amém, igreja? Você vai ouvir, Orar e Deus vai ouvir, Mas você vai pagar o teu voto, E depois que você pagou, Você determinará qualquer negócio, E será firme, Por que que antes, Você contava, Olha, Tô pra conseguir alugar aquele imóvel lá, Tô pra conseguir comprar aquela casa, Tô pra conseguir comprar aquele carro, Você contava pros outros, Por que que dava errado? Porque a tua palavra era fraca, Mas agora a tua palavra foi forte, Porque você cumpriu a tua palavra, A tua palavra se fortaleceu, Você orou a Deus, Ele te ouviu, E você pagou o teu voto, E você cumpriu o que prometeu, Agora quando você determina um negócio, A tua palavra é firme, Porque não vai mais ser a palavra de um homem, A palavra de uma mulher, Mas da tua boca vai sair, A própria palavra de Deus, Você vai falar, Determinar, E Deus vai dizer, Amém, Assim seja feito, Tu orarás a Ele, E Ele te ouvirá, Pagarás os teus votos, O que você determinar, Vai ser firme, Eu estava lá na fase de vida de Guarulhos, Fiz a pregação, Terminou a reunião, Veio uma mulher, Falar comigo, Uma profeta, Uma serva de Deus, Tem um metro e meio de altura, A mulher gordinha, Velhinha, Mas muito fiel a Deus mesmo, E eu comentando com ela, Falei, Irmã, Olha, Estou firme na campanha, Estou firme também na fé, E eu vou cumprir o que eu prometi, Porque eu também estou nessa, Falei para ela, Eu quero, Arrendar, Uma rádio FM, Aí ela falou assim, O que pastor, Se eu quero arrendar, Eu pensei que ela não tinha entendido, Falei, Eu quero alugar, Quero alugar uma rádio FM, Ela falou, Alugar pastor, Eu falei, É, Não vai ser bom, Ela falou, Mas que alugar o que, Pastor, Deus já não tem te falado, Que ele vai te dar uma rádio, Que a paz de vida, Vai ter uma rádio, Alugar coisa nenhuma, Pastor, Sabe, Você vai determinar algum negócio, E vai ser firme, Eu estou aqui, Com o meu voto, Eu estou aqui com aquilo que, Prometi a Deus, Está doendo, Está doendo, Está doendo, Mas eu vou fazer, Porque eu também tenho o que eu quero, E eu aprendi com aquela profeta, Da igreja de Guarulhos, Aprendi nessa palavra dela, É o seguinte, Você não pode buscar o Deus do impossível, Para ficar invocando, Bençãos pequenas, Olha o tonto do pastor, Eu quero alugar uma rádio, É uma benção pequena, Que benção que você está querendo, Hein? Agora, Seja franco, Você está sendo tonto, Ou não? Pastor, Olha, Eu pedi uma bençãozinha, Desse tamanhinho, E mesmo assim, Acho que é impossível, Você está fazendo, A tua promessa, O teu voto, Com o Senhor, Está cumprindo, Vai cumprir, Então, Se você, Está diante, Da verdade, Se a tua palavra, Está sendo firme, Se você vai cumprir mesmo, Então, Não olha para você, Para o teu tamanhinho, Não olha para o teu probleminha, Para o que você quer, Você vai pegar essa benção pequenininha, Que você acha que é impossível, Você vai por assim, Como se fosse uma lente de contato, Você vai por aqui, Aí você vai, Erguer os olhos, E vai olhar para o Deus Todo-Poderoso, E você vai ver, Que esta benção pequenininha, Impossível, Ela não é nada, Diante da grandeza, Do Deus Todo-Poderoso, A tua benção, Vai se tornar possível, E você vai falar, Já que Deus vai fazer, Eu quero mais, Já que Deus vai fazer o impossível, Eu vou aumentar o meu pedido, Agora vou te falar uma coisa, Que está aqui na palavra de Deus, Não adianta você, Somente, Cumprir o que prometeu, Colocar junto com o teu voto, Uma oferta pesadíssima, E tem que ser mesmo, Não adianta mandar papel junto, Mas também não adianta, Você só fazer isso, E cumprir, E entregar no altar do Senhor, E pronto, Não adianta, Eu não vou te iludir, Não vou te enganar, Eu quero te mostrar aqui mesmo, No livro de Jó, No capítulo 22 mesmo, No versículo 23, Está escrito, Se te converteres ao Todo-Poderoso, Serás edificado, Afasta a iniquidade da tua tenda, Então, Aí vem as bênçãos, Mas presta atenção, Essa condição tem que ser preenchida, Se te converteres ao Todo-Poderoso, Serás edificado, Afasta a iniquidade da tua tenda, Não adianta você vir aqui, Cumprir teu voto, Trazer tua oferta pesada em dinheiro, E continuar fazendo as coisas erradas, Que você tem feito, Não adianta, Você continuar, Caminhando lado a lado, Junto, A iniquidade, Você precisa se voltar, Para o Senhor teu Deus, Você não pode continuar entrando em lugares, Que com certeza, Jesus não entra, Pelo menos para se divertir, Não, Jesus pode entrar lá, Naquele inferninho, Para resgatar um pecador, Uma pecadora, Não adianta você, Querer cumprir o teu voto, E continuar, Andando por estes caminhos, E indo a estes lugares, Que com certeza, Jesus não vai, A menos que seja, Para buscar, Os que estão perdidos ali, Você tem, Que se converter, Ao todo poderoso, Para ser edificado, E você tem que afastar, A iniquidade da tua tenda, De que tenda, Que a palavra de Deus, Está falando, Desta aqui, Bate no teu peito, Bate aí, É desta tenda, Que você tem que afastar, A iniquidade, Não pode ficar, Ficar falando palavrão, Como você fala, Xingando, Como você xinga, Contando, Piada suja, Como você conta, Não pode, Continuar, Amaldiçoando, Os outros, Como você tem, Costume de fazer, Não dá, Para você, Ficar fumando, Dentro, Desta tenda, Continuar, Bebendo, Até ficar, Azonzo, Se embriagando, Você tem que se separar, Se afastar, Da iniquidade, Este teu voto, Tem que ser um voto, De nazire, Um voto, De santificação, Você tem que santificar, A tua vida, Se você, Não fizer isso, Você pode, Dar todos, Os teus bens, Na obra de Deus, Na casa de Deus, E você vai queimar, No inferno, Do mesmo jeito, Mas, Se você, Se converter, Ao todo poderoso, Você vai ser edificado, E se você, Pastar, Iniquidade, Desta tenda, Da tua tenda, Porque a Bíblia diz, Que o nosso corpo, É o tabernáculo, De Deus, Que nós somos, O templo, Do Espírito Santo, E você não pode, Continuar, Prostituindo, Esse templo, Porque, Que Rófim e Finéas, Acabaram morrendo, Aqueles dois filhos, Do sacerdote Eli, Porque se prostituíam, Com mulheres, Dentro da tenda, Da congregação, Você está usando, Este corpo, Esta tenda, E está se prostituindo, Fazendo coisas, Que estão, Atraindo desgraças, Para a tua vida, Você precisa, Se converter, Você precisa, Se voltar, Ao todo poderoso, E afastar, A iniquidade, Da tua tenda, Então agora, Antes de você, Entregar, Qualquer coisa, No altar de Deus, Você vai, Entregar, A tua vida, Amém? Você vai, Entregar, O teu coração, A tua mente, O teu corpo, A tua alma, O teu espírito, Não adianta nada, O apóstolo Paulo, Falando que eu, Pegasse, Todos os meus bens, E desse, E ainda queimasse, O meu corpo, Nada disso, Me aproveitaria, Ah, Lógico, Você tem, Que ter amor, Você tem, Que se arrepender, Tem, Que ter amor a Deus, Tem, Que se voltar, Ao Senhor, Teu Deus, E pedir perdão, Você tem, Que se santificar, Paulo fez o voto, E cumpriu no dia seguinte, Fez a despesa, Mas ele antes, Teve que se santificar, Não foi isso que nós lemos? E havendo-se purificado, E havendo-se separado, E havendo-se santificado, Aí ele foi e cumpriu, A sua oferta, O que foi que Jesus, Nos ensinou também? Ele falou, Se você, Na hora de ofertar, Lembrar que tem alguma coisa, Contra alguém, Perdoa, Perdoa, Peça perdão, Você não pode, Querer, Benefícios de Deus, Vivendo em iniquidade, Porque Deus não caminha, Com a iniquidade, Você tem que separar, A tua vida, Tem que fazer voto, De Nazireu, Tem que se santificar, A Deus, Então agora, Este espaço aqui, Na frente, Está livre, Para você, Para você que quer, Vir aqui, Orar na presença, De Deus, E pedir perdão, Dos teus pecados, Se convertendo, Ao Senhor, De todo, O teu coração, Se você sente, Olha bem, Se você sente, Qualquer, Acusação, Contra a tua vida, Se a tua consciência, Te mostra, Alguma coisa, Não, Guarde isto, No teu coração, Não, Vá me fazer, Como Absalão, Que era um hipócrita, Mentiroso, Egoísta, Falso, Não vai fingir, Que com você, Está tudo certinho, Maravilhoso, Não seja hipócrita, Não, Antes, Você seja, Como Paulo, Você entra, Na presença, De Deus, Com sinceridade, Paulo, Ofereceu, Até a sua vida, Em sacrifício, A Deus, E ele, Não fugiu, Não, Não se envergonhou, Do evangelho de Cristo, Às vezes, Às vezes, A pessoa está aqui na igreja, E fala assim, Se eu for lá na frente, Orar, Pedir perdão, Para Deus, O que os outros, Vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um pecador, Ué, E não é? Então, Nós vamos orar, Para pedir perdão, Dos pecados, E eu mesmo, Vou estar dobrando, O meu joelho aqui na frente, Também, Para pedir perdão, Para pedir perdão, A Deus, Você não vai vir aqui na frente, Para pedir perdão, Para o pastor, Não vem me contar, Problema nenhum, Nem pecado nenhum, Teu, Você vai vir aqui, Para colocar o teu rosto, Em terra, E se humilhar, Diante do Deus, Todo poderoso, Então, Você que sente, Esta necessidade, Não se envergonhe, Não, Saia do teu lugar, E vem aqui para frente, Em nome do Senhor Jesus, Vem, E já vai chegando, E dobrando o teu joelho, E se rendendo, E se rendendo aos pés, Do Senhor, Se você for como, Abissalão, O mal te espera, O teu sucesso, É temporário, Mas você vai ser, Apanhado, E não haverá, Livramento, Para tua vida, Ninguém poderá, Te livrar, Quem pode te livrar, Está aqui no altar, Não sou eu não, É o Senhor Jesus, Ele é o que pode, Te dar livramento, E é o que pode, Impedir que os dardos, Inflamados, Do maligno, Acertem o teu coração, E você morra, Abissalão, Estava lá, Pendurado, Pela cabeleira, Nos galhos, Do carvalho, Esperneando, Você pensa que naquela hora, Abissalão, Não chamou por Deus, Lógico que ele chamou, Sabendo que logo, Os inimigos, Estariam ali, Para matá-lo, E ele preso, Pela cabeleira, Você pensa que ele, Não clamou por socorro, Não pediu para Deus, Oh Deus, Tem misericórdia de mim, Oh Deus, Me tira daqui, Oh Deus, Me livra, Deus não livrou, Você que está pendurado, Preso, No pecado, Você que está preso, Numa situação, Que você contribuiu, Para se aprisionar, Você se prendeu, Nessa situação, Não fique aí, Vem aqui para frente, Vamos orar, Saia do teu lugar, Olha igreja, Eu sei, Que o povo da paz e vida, Aqui da sede nacional, É uma bênção, Eu sei que é, Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Realmente, Olha, Estão de parabéns, Mas me desculpe, A expressão, Grosseira que eu vou usar, Eu volto para casa, Andando de quatro, Se aqui nesta igreja, No meio de toda esta multidão, Que está aqui, Só tem estas pessoas, Para vir a frente, Chorar e se humilhar, Meu cabo está lá no estacionamento, Mas eu vou deixar ele ali, E vou embora de quatro, A pé, Andando de quatro, Se só tem estas pessoas, Para pedirem perdão, Não seja como Absalão não, O Espírito Santo, Está me dizendo, Que você tem que sair do teu lugar, E tem que vir aqui para frente, Em nome de Jesus, Venha, Porque é o Espírito de Deus, Que está te chamando, É a chance, Que ele está te entregando, Isso, Mas não são só estas pessoas não, Venha, Venha, Saia do teu lugar, Você sente que o Espírito de Deus, Está falando contigo, Então vai chegando, Isso, Venha, Venha chegando, Ainda bem que você está vindo, Não vou precisar ir embora de quatro, E as almas chegando, Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, Isso, Venha, Venha, Venha rápido, Venha, Venha, Venha correndo, Aproveita, Já está a ponto de nunca ver mais ninguém aqui na frente, Mas ainda tem lugar, Ainda tem lugar para quem quer pedir perdão, Nunca, Nunca, Deixará de ter lugar, Para aquele que busca a Deus com sinceridade, Venha, Que tem lugar sim, Assim como existe lugar também no céu, Para aqueles que se arrependem, O céu nunca vai estar lotado, Nunca, Venha, 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 Isso, Venha, Venha correndo, Venha correndo, Oh glória, Vamos orar, Coloque a mão direita sobre o teu coração, E ore assim comigo, Feche os teus olhos, Ore, Meu Deus e meu Pai, Eu quero te pedir perdão, Dos meus pecados, Me ajuda Senhor, A ter uma vida, Separada, Santificada, Me liberta, Desta situação, Que me prendeu, E que me mantém, Neste cativeiro, Me livra Senhor, Pelo poder, Do sangue de Jesus, E lava agora, Os meus pecados, Meu Pai querido, Eu quero, Confirmar, Diante do teu altar, Que eu sou pecador, Mas arrependido, Eu quero mudar, A minha vida, E preciso, Da tua ajuda, E quero que o Senhor, Me conceda, Este milagre, De restauração, De transformação, De edificação, Porque a tua palavra, Dizem, Que se eu me voltasse, Se eu me convertesse, Eu seria, Edificado, Edifica agora, A minha tenda, A minha casa, O meu alicerce, Sobre a rocha, Que é Jesus, Meu Pai amado, Perdoa, Os meus pecados, E me confirma, No livro da vida, Porque eu declaro, Que o Senhor Jesus, É o meu único, E suficiente, Salvador,